Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, uma nova pesquisa, a pesquisa tão esperada presencialmente, do Instituto Datafolha foi divulgada hoje. Os números surpreenderam Jair Bolsonaro, que não fez live hoje. Hoje é dia de Bolsonaro fazer live, mas por conta dessa notícia que impactou a campanha dele, Bolsonaro adiou a live para amanhã, sexta-feira. O Datafolha ouviu quase 3 mil pessoas entre os dias 25 e 26 de maio. Olha, aí o presidente Lula, nesta pesquisa, abriu 21 pontos a mais do que o presidente Bolsonaro. Lula aparece com 48%, Bolsonaro aparece com 27%. Ciro estacionou ali nos 7 pontos. No segundo turno, aliás, dos votos válidos, só para vocês terem uma ideia, voto válido, o Lula venceria Bolsonaro no primeiro turno, de 54% a 30%. É isso que você ouviu, 54% a 30%. De todas as pesquisas que são feitas, pouquíssimas são presenciais, como a do Datafolha. É por isso que ela era tão esperada e tão aguardada. O Datafolha é um instituto que abrange, normalmente, maior, eu diria, confiabilidade entre todos os outros institutos. Não que o Instituto Datafolha seja melhor do que os outros, mas todo mundo aguarda, porque, normalmente, o Instituto Datafolha faz presencialmente. E, estando presencialmente, é mais efetivo até os resultados. Antes, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de 17 pontos. Lula somava 43%, Bolsonaro somava 26%. Bolsonaro foi para 27%, Lula para 48%. Olha, o que diferenciou? A saída do ex-ministro Sérgio Moro teve muito a ver agora com essa pesquisa. Moro aparecia ali entre 12%, 11%, até 14%. O Ciro Gomes, vocês sabem que fica patinando. E o Dória também desistiu. Então, com a desistência de Moro e de Ciro Gomes, houve uma diferença aí nesses números que vocês estão vendo. Entre os eleitores de 16 a 22 anos, o ex-presidente Lula tem 58%. O Bolsonaro pontua 29%. Entre os evangélicos, o Bolsonaro tem 36% e Lula 34%. Entre os evangélicos, o Bolsonaro está dois pontos na frente, mas na margem de erro, ali, estão pontuando. Entre a pesquisa espontânea, diz que o Lula tem 38%, Bolsonaro 28%. O Bolsonaro vence naqueles que têm renda superior a 10 salários mínimos. Bolsonaro aparece com 42% e o presidente Lula com 30%. Entre os empresários, Bolsonaro aparece com 56% e Lula com 23%. É entre os empresários que o Bolsonaro tem uma maior vantagem. Agora, a gente pensa o seguinte, se o empresário dá um mais voto para o Bolsonaro, o que fariam os empregados dos empresários? Porque a população brasileira não é empresário, a maioria não é empresário. O empresário aposta no Bolsonaro, a população aposta em Lula. Você apostaria em quem? Vai se inscrevendo no canal, nesse like. Como eu disse, o Bolsonaro deixou de fazer a sua live, que toda quinta-feira faz, adiou para amanhã por conta dessa pesquisa que foi, na realidade, um choque para o Palácio do Planalto. Todas as pesquisas até agora indicam que o Lula está na frente, Bolsonaro em segundo lugar. Mas essa pesquisa, a data folha, diz que o Lula aumentou 5 pontos e que venceria no primeiro turno com os votos válidos. Olha, gente, sobre o assassinato que aconteceu lá em Sergipe, na situação da Polícia Federal, que ali fez uma câmara de gás improvisada e matou Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado. O IML deu o resultado, ele foi asfixiado, morreu por conta da ação truculenta dos policiais rodoviários federais. Aí o Bolsonaro diz que vai ver essa situação, vai ver quando os vídeos e os testemunhos de quem estavam perto quanto à realidade. Bolsonaro sentiu o peso hoje dessa pesquisa e sentiu também o peso do que aconteceu no Rio de Janeiro. Mais de 25 pessoas mortas, entre elas oito pessoas que não tinham nada a ver, segundo a própria polícia, com o tráfico de drogas ou com o crime organizado. Pessoas essas que o Bolsonaro, muito precipitadamente, comemorou algo que é sentido pela população. comemorar a morte das pessoas, alto lá, verifique, analise, preste atenção antes de ficar rindo da morte das pessoas. Morreram pessoas inocentes. Isso a gente sempre tem que levar em consideração a ação na periferia, numa favela, numa comunidade, onde normalmente estão ali pessoas pobres. E isso foi realmente, assim, bárbaro. Foi uma barbárie cometida pela polícia. É preciso a gente sempre tocar. Não é questão de defender bandido. Ninguém defende bandido, pessoal. Ninguém está aqui para defender bandido nenhum. Nós estamos para defender a lei. E que tipo de lei a gente quer para nós? Quer dizer que lá na tua rua tem os três bandidos. Então, por causa dos três bandidos, morrem os seus bandidos e morre você, sua filha e pessoas inocentes? É isso que você quer? Olha, minha gente, o Moro deu o seu comentário no Twitter. O Moro comentou o seguinte, que ele disse que a polícia dificilmente comete algum ato violento. A polícia lembra que um dos tratados do Moro, dos projetos, era falar sobre o excludente de licitude, que dá o poder para a polícia matar e não responder por isso. Bolsonaro batalha sobre isso. É o que ele quer sempre. Imagina, se hoje nós estamos sofrendo atentados violentos contra pessoas, atiros para todo lado, não tendo o excludente de licitude, imagine se tivesse. Esse governo é um governo que patrocina a violência, patrocina a arma e verdadeiramente só barbárie. Eu estou em viagem, critico a Brasil, falando a verdade do em quem do é. A gente volta amanhã, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer e ajude-nos pelo Pix 6198304-613. Grande abraço para você e até amanhã. Tchau, pessoal.